Como operar 30, 40, 100 milagres num culto? Acha isso difícil? Jesus deixou liberado, mas através dos códigos dele. E nós temos agora um treinamento, já treinamos milhares de pessoas, temos um treinamento agora gratuito pra você, só entrar, só acompanhar. Entra no canal do YouTube chamado Comando Águia, assista o vídeo depois. Como operar mais de 100 milagres no final de semana. Isso em igrejas pequenas, igrejas maiores, você vai ter números muito maiores. Libertação, sinais, cura, batismo com o Espírito Santo, prodígios, amém? Mas tudo isso pra glória de Deus. A gente te ajuda, a gente te ensina, você vai receber dons por associação, por impartição, tudo de maneira bíblica. Vem, manda um zap pro 44-999-283030. Escreva lá, me adiciona ao grupo. Você entra no grupo, acompanha, os vídeos estão sendo postados. Dia sim, dia não, a gente posta um vídeo lá. Vão ser dezenas de vídeos, mas a gente garante pra você, se você obedecer o que tá dizendo ali, que são trechos bíblicos, você vai operar sinais por onde você andar. Milagres já. Vem, Jesus disse, vão operar o que eu fiz e coisas ainda maiores. Ele não mentiu. Fizeram um futuro cheio de prédios enferrujados e ele foi enterrado. Em nome de Jesus, todo o mal vai pro derra. Quero que você bate uma perna bem forte no João, uma. Forte, mais forte. Tá, vai parar a outra, outra perna. Bate, 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 bate. Caminhador, vem embora aí. Fua, 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 vem embora aí. Vem embora aí. Rafael de Enri. Aleluia, Senhor. Afei com o santo e o caminho de glória a Deus. Você, a palpa você não sei, conta pra nós. Tem caroço aí? Diminuiu ou tá igual? Diminuiu. Bastante. Não, 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 não. A gente não aceita diminuir nem. Eu vou embora se diminuir. Ou vai embora, ou eu vou embora. Quem crê nisso? Posso chamar, né? Assim, ou o caroço vai embora, ou eu vou embora agora. Eu posso aqui, os pastores aqui, tchau. Sim ou não? Sim. Não vai ficar. Fica atrás dela. Já diminuiu. Toda vez que você for orar pra um caroço, muitas vezes vai diminuir. Quanto que diminuiu mais ou menos? Eu vi uma quantidade que ele era assim, do tamanho da mão da minha mão. Do tamanho de um pêssego ou não? É por aí. É, e agora tá do tamanho do quê? Ela tá menor. Ela tá bem menor. É? É de fora. Amém? Quem crê vai subir? Passa assim com as mãos, vai desaparecer agora. Aleluia, Jesus. Meu Deus, com vontade de correr, irmã. Aplausos. Aplausos, meu forte, irmã. Aplausos. Vou perguntar, né? Ei, olha aqui pra mim. Glória a Deus. Saiu. Completamente. Completamente. Fala pro seu irmão, Jesus é pau. Jesus é pau. E aplaude ele forte. Amém. Aplausos. Deus te amou, viu? Tá bom? Tá bem? E ele não diminuía, ele só teve que manter. Deus é bom. Amém? Amém, igreja? Vocês tem cantinho na igreja? Tem Coca-Cola? O sentido de Deus tomou uma Coca-Cola. Meu Deus, que são fortes. Tem alguém aí? Vem lá pra mim. Traz uma pra cá, por favor. Irmã, teu espor não vai sair assim, ó. Tu crê, não? Mas vou usar o C pra curar. Você crê? Posso curar um pouquinho? Vem aqui. Olha aqui como é que é pra ser esse mundo, ó. Vou usar uma criança. Vem pra cá. Vem pra cá. Pastor, vem cá. Vem cá. Faz assim, faz o nome. Vai chamar, você só um pouquinho. Fica tranquilo, sem rir. Eu sei que é engraçado. Tem cara que é boboa aí no céu. Segura aí. Eu vou transferir os dons pra você, mas tem que ter o coração aberto. Amém? Fecha os olhos. Querido Deus, eu transfiro tudo o que eu recebi em dobro pra ele. Em dobro. Nós vamos ver teu filho operando uma cura agora. Vou ter o nome de ser glorificado. Porque tem o chamado de pastor. Um. Dois. Já tá aí. Olha aqui pra mim. Vai dizer assim. Esporão, eu te destruo em nome de Jesus. Vai bravo. Não é que essa cara é boa, não. Faz cara de bravo aí. Vem pra cá. Olha como é que é simples curar, querido. Você transferiu ele em grego. Não. O menino santo. Qual que ele quer? Esse. Tu agacha de grego. Fala assim. Só que você vai ter que dar um tapa em cima do pé dela. E nem um tapinha assim não, filho. É pá. Tá bom? Se ela não gostar, eu bato de mim. Beleza? Tem que ter autoridade. Então você vai falar assim. Eu destruo esse esporão em nome de Jesus. Diga. Eu destruo esse esporão em nome de Jesus. Dati. Eu destruo esse esporão em nome de Jesus. E dá outro tapa. Eu destruo esse esporão em nome de Jesus. Irmã, bate o pé no chão. Mas não, não é parte. Você vai usar a sua fé também. Um pouquinho. Vai bater. Tem dor aí? Aplausos. 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 Vamos balançar daqui. Deus te abençoe. Amém? Amém. Versedeiro, queridos. A igreja tem o poder prendendo. Nós estamos tudo com as mãos no bolso. Você vai se segurar. Fica atrás dela. Aplausos. 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 Aleluia. Já melhorou muito. Mas nós queremos a cura completa. Em nome de Jesus. Procurador mais uma vez. Queridos e queridos sânicos. Ajuda essa filha a levantar. Por favor. Um. Dois. Ó. Tomou todas. Do céu, viu? Tá? Tem dor aí? Passou? Aplaudem ele! Aleluia! É simples O som vai passar sobre você, fica tranquilo Tranquilo, tranquilo Um, dois Três Vem, Senhor Aleluia! Glória a ti, Senhor! 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 Senhor, que a solução passe sobre ela, trazendo cura aqui Aleluia, Jesus! E aí, Milena, o que você tem? Fica de dor e pedra faz assim Dói? Às vezes Tá com dor aí ou não? Não? Faça assim com as mãos, você crê que a pedra vai desaparecer agora com dor também? Aleluia! Fecha os olhos e fica tranquila Querido Deus em nome de Jesus Tua filha curada É salada Precisa que ele reconcorde Um, dois, três 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 Um, dois Um, dois, três Olha o meu irmão que está aqui Tu Um carroço ou vai? Um Vira pra cá Quem vai ficar atrás dela? Pastora dela Olha aqui pra mim Faz assim com essa mão Ensinar o de receber Um câncer, uma AIDS, um lupus, um milhão Senhor, em nome de Jesus Um, dois, três Procura o caroço Aperta bem O que é isso aqui? Conta pra mim Tem não Tem não? Aqui não tem não Aplausos 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 Ele manda a glória pra cima E ele manda Mistério Aplausos 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 Vai embora, quer ver? É? Ai dói muito? Diga, doia Doia Procuradores, aperta Aperta com força E procura A O que que você tá vendo? A 15 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 O Pai Amém, queridos Fecha os olhos Querido Deus Em nome de Jesus Um, dois Meu cérebro Quanto é, Brugia? Eu tenho muita dor Você tinha Eu vou encostar o meu dedo No seu estômago E vai acontecer uma obra Um, dois, três Faça o que ninguém faz E receba o que ninguém tem Tá vendo? Tira o piercing Que o negócio acontece, tá? Tem dor de estômago? Bom, aperta o teu estômago aí Procura Que a pessoa com pedra nos rios Ah, te incomodando Cadê você? É você? Eu não apertava Ah, você não apertava? Aprode o Senhor Mais uma pessoa Que nada Pra glória de Deus Aleluia Tinha dor aqui atrás ou não? Tinha? Tá? Tem dor aí? Fala pro povo ouvir Então Aleluia Aplaudem 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 Depois que eu orar Você vai pegar essa mão Vai fechar esse ouvido E eu vou lá no outro canto Falar longe do microfone Pra ver se você me ouve Ok? Então fecha os olhos Que eu vou fazer uma coisa nojenta Não é pra ver, tá bom? Glória a Deus É nojento, né? Eu vi Quem fez isso na vida? Quem fez isso na vida? Eu perguntei Glória a Deus Será que funciona? Ou será que eu vou ser um menino? Glória a Deus Glória a Deus Papai, eu quero um ouvido novo Em nome de Jesus Milagres criativos Eu mentalizo o tímpano Ele cresce lá dentro Um, dois, três Olha pra mim Eu vou tampar meus olhos Pra você não lembrar O que? Consigo, beleza É, por isso que eu vou fechar Eu tô ligado, hein? Mas que eu vou falar pra ela Vai ler meu lado E aí? Bem Chiquito, parça Olha pra mim Pode olhar pra mim, tá? Vou ficar calmo aqui, ó João 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 Aplaudem o rei Jesus O que que tu tem lá nos dois? Tô na coluna Tem mais quatro pessoas com problema no pulmão aqui Levanta a mão Tem agora? Corre porque é agora E outra E outra Os anjos do Senhor Podem fazer as cirurgias Aqui agora Que nem acontecem alguns cultos Olha que voz de arremia Você tem? Fica aqui Vai ser curado agora Sim? Depois que eu bater nas suas costas Vai colocar as mãos no chão Sim ou não? Quer alguém com fé aí? Sim Meu Deus Ó É aqui que dói? Ó Você nem me falou Tá? Espírito Santo que encontrou Senhor Um Dois Três Meu Deus Põe lá no chão Meu Deus Tem dor aí? Não Aplausos Ó Está curado Amém Agora Perem muita libertação desse jeito Põe a mão no chão Aleluia Tem dor? Aplausos Baixa aí O que você tem? Agora a corona Vem aqui pro pescoço Não tu fora É Ô A senhora Débora Fica ligado Vai que o povo cai Fecha os olhos Quer fazer alguns? Eu te empresto com os infernos Fecha os olhos Colocarão as mãos Nos seus infernos E eles ficarão Curados Procura as mãos Mexe Põe a mão no chão Não faz o que você não Não faz E que cara é essa? Cara boa O que que é isso aqui? Oi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha 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 pro seu irmão E diga pra ele Teu nome de hoje em diante Vai ser Toril E não sei por que também Quem recebe transferência de dons de cura Começa a operar a cura Instantaneamente Instantaneamente Jesus pegou pescadores Homens comuns Mais comuns do que eu e você Pescadores são pessoas indoutas Não tem doutorado Não tem letra Quem precisa ir pro mar Tem estudo? Sim ou não? Vai fazer Harvard Pra ir pro mar Sim ou não? Jesus pegou as pessoas Mais comuns Pra mostrar Que ele podia Transformar elas Em agentes de milagres Quem já viu o filme do X-Man? Só vocês dois Ah você viu também Nós somos os X-Man A gente opera milagres Que que adianta Jesus falar Vocês vão fazer as coisas que eu fiz E coisas ainda maiores Se você chegar perto do enfermo E guarda a mão no bolso Fala Eu sinto muito a dona corona E tem dia que trago É? Então ela pode Procura Pode pôr a mão no chão Procurar Ah o que que foi? Acabou Olha o lindo Aplaudi ele Para que lindo Tem mais? O que que você tem? A torácica e na lombar Eu sofri um acidente de enferma Já tenho 14 anos na cláusia Estética Eu sou fisioterapeuta Eu também não consegui me colar Pastor Aldeandro Põe a mão nas costas Aldeandro Manda a bala pra mim Tá? Olha lá Tem várias pessoas aqui Quer os enfermos, pastor? Quer? Então vem Todo mundo já foi treinado Vou dar os cursos pra você também Você se vira Recebe em parte de São Ió Bora curar Vamos fazer os hospitais Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Glória a Deus Em nome de Jesus Caça os enfermos Eles tem que caçar Porque eles não vêm e façam não Amém Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Não sai na alma minha Para onde bora do teu nome Senhor Em nome de Jesus Vai ver caramba Toda dor Toda incômoda, pai Anjos do Senhor Comece a operar na coluna Da tua filha agora Pai Em nome de Jesus Vai tocar Glória a Deus Em nome de Jesus Glória a Deus Procura Pode agachar, irmã Glória a Deus Glória a Deus Aplausos Aplausos Glória a Deus Glória a Deus Parece que tem gente lá Parece Glória a Deus Pai em nome de Jesus Cai por terra Todo mal Um Dois Pai Erna Entra agora Em nome de Jesus Quer apertar? Quer sentir? Glória a Deus Tá duro não Não, tá duro mais duro não A Erna Pai de Erna É o doido Vem pra nós Obrigado Jesus Não, mas conta pra nós Cadê a Erna? Nossa, não sei Não, irmã Fala a verdade O que você fez com a Erna? Não sei Acho que Deus falou Acho que é minha fé Você vai agora Jovem papi Eu preciso aprender A gente Pois ele Cuida de mim Deus Cuida de mim Deus Cuida de mim Na sombra das tuas asas Deus Cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho Quando estou sozinho Vou beber Deus Cuida de mim Eu amo a tua casa E não amo sozinho Não estou sozinho Eu amo a tua casa Pega a sua mão alto Pra gente encerrar Quando a tua teima parece Gabriel Quando a tua teima parece Pois é 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 Abra a madre dela Quem te absorveu E deixa eu ver com vocês Um dia Pois é Pois é Pois é Pois é Deus Quem te dará A última palavra Que a tua teima parece Que a tua teima parece Que a tua teima parece É Mas ó Vocês estão vendo Que esse calcanhar Pelo calcanhar que mete Esse calcanhar Não bate com esse aqui Ele está mais ou menos Um dedo Quem consegue ver Se alguém quiser viver Eu espero que vem vir Vem ver que eu vou beber Quando assim o ideal é virar É virar pra igreja ver A igreja ver Quando for assim o ideal é virar pra igreja ver A diferença Só que você tem que ficar calmo Ele está acalmado Você viu A diferença Obrigado Ó queridos Essa perna é mais curta Dois centímetros Você sabe O médico já falou Só que você sabe Que é mais curta Não é Eu tive um problema Doveia, pendão, tecido, pele Amém? Amém Será que Deus consegue fazer essas coisas? Sim Ele eu sei que consegue Agora eu quero saber Se nós conseguimos Sim Amém Como é que o nome do meu irmão Tinha uma mão mais curta Que a outra ali? Iaco Iaco O irmão Iaco foi lá na base Ele falou Tem uma mão mais curta Que eu falei É nada Por isso que ele só bate com uma A outra ele guarda Tem uma mãozona E uma mãozinha Cresceu a mão dele Lá na base Em Curitiba Amém? Amém E o teu priá Vai ter que crescer também Só que você cruza essas mãos Põe em cima da perna Fica tranquila Meu cérebro Vem me ajudar aqui Fica pertinho de mim Javã me deu Tu custou tão caro Tão caro Pra manter Pra orar Pra tudo Fica aqui pertinho Amém? O que você faz Pra crescer uma perna? Imagina ela crescendo E levanta um pouco O calcanhar da cadeira O calcanhar Pode ficar ali Arrastando no plástico Então você levanta um pouquinho E Deus faz o resto Deus manda um conhecimento Quem crê? Diga bem Amém Amém Vamos procurar lá Pode aplaudir Ele já cresceu Aleluia Olha meu Deus Vem meu irmão Cresceu ou não cresceu? Já cresceu a sua perna? É só isso They're happy too É ó Ah eu não creio Pô Eu tô muito curado até agora Vocês acham que Deus ia parar? Amém 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 Vai sumir agora Tu fica atrás dele Os bordão Segura os bordão Quem crê que a carne esponjosa Vai sumir agora? Levanta um pouquinho mais a cabeça Assim É agora Eu disse agora Quem crê? Amém Respira fundo Procura a carne Seja sincero Tá aí a carne? Não pode ter botou geloa O que? Vai botou geloa Mas não é geloa Você viu que falou Que parece que põe geloa lá dentro Fecha os olhos mais uma vez Pai Em nome de Jesus Nada mais atrapalhando Respira fundo Tem caras por causa aí? Sumiu? Aplaudinho Amém 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 E aí Veja aqui Vem a estreia Popinha 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 Ô glória É minha mulher É glória Ele jogou a pompinha A mulher caiu lá Meu Deus Que mexeu lá Quem viu E a pompinha E a direção Correndo atrás Tupicando Que agora Que tá curada Isso é uma audição Vocês viram Como é que eu operei fé? Deus responde a fé, sim ou não? Tudo é possível ao que? Fé! Isso aqui não é a pessoa ser exibida, metida É a pessoa ser ousada Liberação de fé, diferente Fecha os olhos Atrás, hein? Dois, três Dá a mão pra ela Firmeza agora A senhora vai caminhar Calma Não, a senhora vai aguentar Milagre é assim Eu não aguento, a senhora não aguentava Tá bem? Fecha os olhos Fecha os olhos, só um pouquinho Ah, tá bem surda Querido Deus, em nome de Jesus Toda a dor vai embora agora Em nome de Jesus Vamos caminhar comigo? Vamos caminhar? Vem junto Vem junto Fluminão podia caminhar Ela está caminhando Vamos lá pra frente agora Vamos lá pra frente agora Amém? Amém? Que eu tenho a parte da minha esposa Que Deus está me cobrando Amém? Mas você vai acompanhando, né? A senhora está caminhando A senhora está bem Crê, eu caminho Meu foco é o nome de Jesus Do nome meu No meu nome, a senhora está orando No meu nome de Jesus A senhora está caminhando Amém? Vai pro outro dia do rei Sim, sim, sim Peguei já Peguei, peguei, peguei Livre demais Ele vai, ele vai Me ajuda Nós não somos dignos Mas ele nos concedeu Essa honra Que temos um pouquinho Um pouquinho De sua glória Que temos um pouquinho De sabedoria Que eu não pensei Tente, tente, tente Ele vai, 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 tente Tá, põe pelo chão Baixe pelo chão Tá doendo? Não Acabou? Mais uma Aleluia, Jesus Tem mais três Mais uma Mais uma Olha, corre, corre Olha, corre 1, 2, 3 Você tá ruim também? Você tá ruim também? 1, 2, 3 Tudo problema na coluna Não Vou tentar Você precisa encostar, mas você precisa sentir toda a boca como é que ela está. Agora faz um pouquinho para trás, assim. Como é que está? Fica a parte de conduzir. O joelho também de alto e de alto para a cabeça. Baixa um pouquinho mais. O joelho. O joelho qual? Tá? Ó, fecha os olhos. Fica assim como conflito. Deixa eu perguntar uma coisa. Você já foi no centro espírita? Nunca. Mas por que o Espírito Santo está mandando eu perguntar, hein? Porque minha mãe, ela foi no centro dos 10 anos. Minha mãe foi no centro. Vocês viram mais uma revelação? Sim ou não? Sim. Não é você que usa Deus. É Deus que usa? Você. Você. Por quê? Só para ela eu perguntei se ela já frequentou o centro espírita? Sua mãe tinha um centro ou só nos frequentá-la? Só frequentá-la. Só frequentá-la? É, e eu tinha que ir junto. Entendi. E se eu falar para você que todas essas doura aí por causa de que você ia lá? Vai sumir agora. Sim. O bom é que vai sumir agora. Amém. Quem crê nisso? Amém. Amém. Quem não ora em línguas estranhas, não fica com vergonha. Levanta a mão rapidinho. Todos vão ser batizados hoje em nome de Jesus. Amém? Ó. Feche os olhos e fique tranquilo, tá bom? Querido Espírito Santo, nós quebramos toda ligação dela com o centro. Amém. 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 Tentável? Gosto que are os gomes, curados, você já falei, um, dois, três. Olha. Vai, adeus!